O que é que tem na comunidade do Açude? Tem uma Oca do Poro que fabrica chuteiras, que a qual já está sendo destaque. Tivemos ajuda, um projeto da Coelce, a qual nós estamos desenvolvendo um trabalho com 18 jovens, onde tem senhores que estão já fabricando e já estamos colocando no mercado de trabalho. Já temos vendido para vários outros municípios e pretendemos agora se capacitar mais, como a capacitação está tendo, para a gente pretende vender mais. Tem quantas pessoas empregadas já na comunidade? Tem sete pessoas que trabalham fabricando chuteiras. Só nas cenas de sete pessoas? Tem sete pessoas. E a vereadora em um mesquita, como é que está o trabalho dela na Câmara? O meu trabalho está de buscar o melhor, não só para a comunidade de Guilmão, mas para todos e para o nosso município, junto com a ajuda do meu prefeito Edmar da Curaça, que não mede distância, vai nos ajudar no momento que a gente precisa. Inclusive, nós já estamos perto de entregar uma abertura, que vai atender sete comunidades do município de Teresco Loco. Um calçamento que está sendo feito na nossa localidade. Já foi ampliado uma parede do açude, a qual dava preocupação dos transportes que passavam. E passagem molhada foi concluída de açude, passando pelo Chaparral, chegando em Teresco Loco, foram recuperadas essa estrada, que era um sonho. Então o prefeito Edmar de Eufrasco tem o que mostrar na comunidade do açude, né? O prefeito Edmar de Eufrasco tem muito mais a mostrar na comunidade do açude. Pois é, pela primeira oportunidade nós iremos lá visitar e conhecer mais o trabalho da senhora, da vereadora e do prefeito lá na comunidade. A gente se sente feliz com o BCB, com a equipe, para conhecer mais de perto o nosso trabalho. TV Paramotide, Tejuço Loco.